Oi gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vlog no viajar nesta situação. Então se você quer ver, se você quer ver, não se quer ver, se você quer assistir, vem comigo, eu acho que ele não quer aparecer. Gente, a gente tá indo pra Passa 20. Oi pai, dá oi. A gente tá aqui na faculdade da minha irmã esperando ela sair. Não tem como... E não tem como... Não tem onde colocar esse chapéu, então vai na cabeça da minha mãe. Eu tô voltada. Eu também, olha a situação aqui da gente, a minha irmã vai na frente, ó. Não dá pra gente mexer, minha perna tá aqui e vai ter que ficar aqui pra sempre. Meu chapéu tá ali, minha irmã vai ali na frente. Nossa, esse é meu pai e minha irmã que não saem no lucro, assim, que só... Dá um oi. Oi. Fala oi. Você quer ir? Dá oi, irmã. Nossa senhora. Dá oi. Oi, eu tô pensando na nossa. Só a vida no mato. Só existe na minha cabeça. Doceira, mas eu não sou da vida inteira. Paralhão. Gente, é muito tempo de viagem. Feira de cavalo, caminhonete, sono. Eu adoro, eu me amar. De chate, o cavadinho, ovo e vela de pino. A boiadeira não para não. A maloqueira mexe o rabão. Mas não precisa continuar o vídeo. Ontem foi sexto dia sábado. E eu tô aqui na casa da minha prima. Dá oi, Manu. Oi. Oi. Tá aqui pra mim, Perelito. E ontem, gente, já foi num show que teve do Tôrano e Leiteira. Só que eu não gravei pra vocês, mas hoje a gente vai em mais um, então eu vou gravar hoje. Fala oi, pessoal. Fala, Manu. Oi, pessoal. Oi, minha mãe linda. Gente, estamos indo. A minha irmã não quer aparecer. A gente tá indo pra casa. Nossa. A minha irmã, assim, em todos os vídeos, ela tá assim. Olha, pelo amor de Deus, Marilha, Júlio. Pelo amor de Deus, Marilha, Júlio. Minha cara. Pelo amor de Deus, Marilha. Minha pronta, gente. Minha cara. Gente, todo mundo, meu Deus. Todo mundo não quer aparecer no meu vídeo. Mas tudo bem, eu apareço porque eu não ligo. Aparecer assim. Não, eu tô bonita. Nossa restaurante que a Marília Mendonça já comeu? Ah, a Marília Mendonça já comeu nesse restaurante aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Esse restaurante. A sósia. Ela parece a Marília Mendonça. E é isso. Agora a gente tá indo pra casa almoçar, a gente vai comer lasanha. Continuando, a Marília Mendonça já almoçou aqui. A sósia, mostra a sósia. Aqui, ó. Ela não quer aparecer. É porque é muito famosa, gente. Mas, enfim, a gente tá indo pra casa almoçar. E é isso, gente. É passavente. É uma cidade pequenininha, assim. Aqui em Minas. E é aqui que eu venho pro carnaval. Nossa, o Ricardo tá até ritando todos hoje. Gente do céu. Todas, todas e todos. Olha meu look pra passear, porque tá meio friozinho. O Ricardo tá de pijama. Já chegamos na nossa casa e a gente tá fazendo a lasanha. Na verdade, o Ricardo tá lá fazendo. E é isso. Aquela lasanha já tá pronta, sabe? Então vai focar no micro-ondas. Gente, a gente acabou de almoçar lasanha. E o Ricardo, a gente acabou de almoçar. E agora a gente veio aqui deitar. O Ricardinho tá aqui, sabe? Ele disse que não quer aparecer. Mentira, tô aqui não. Acabou de almoçar. E eu tô aqui deitada. Acabou de almoçar. Aí eu tô aqui deitadinha. E tem alguém aqui. Mas eu não vou falar quem. Porque ele não quer aparecer. Mas você já sabe quem é, né? Não, para. Vai, apaga. E a gente vai... Ele vai dormir. Eu não quero dormir. Eu vou ficar mexendo o celular e ele vai dormir. Beleza? Nossa, minha análise é que eu vou só almoçar do nada. Tá friozinho gostoso. Gente, agora a gente vai tirar nosso cochilo da tarde. Que a noite tem. É na sala da bota. É a palma na mão. Eu tô brincadinha. Ela parou o vídeo. Eu não parei, não. Minha barriga arrumou. Eu quero fazer cocô. Gente, estou me arrumando. Porque daqui a pouco a gente vai sair. E é isso. É a palma na mão. Gente, bom dia. Hoje é domingo. Eu já acordei e tomei meu banho E a gente tá indo lá na Maria Luz Que é minha prima, a prima do meu pai E é isso, eu tava indo com o Ricardinho Só que ele não quer aparecer E é isso, eu vou mostrar um pouquinho da cidade Que é bem fofinha Para, Ricard É muito fofinha essa cidade É aqui que eu passo carnaval também E ali Mas lá é a praça Depois eu vou lá, dá um Eu sabia que eu não queria aparecer E aqui é um parquinho que depois eu vou Vem aqui com a Manu E é isso Se ele falasse que queria aparecer, eu acho que ele não ia aparecer Mas como ele falou que não queria aparecer Ele vai aparecer E gente, ontem teve show Do Rio Negro Não, do Rio Negro e São Limões E eu vou tentar colocar alguns stories Que a minha mãe gravou aqui porque eu esqueci de gravar Ai gente, tô péssima, né Mas eu tenho certeza que eu vou gravar Me lembra, me lembra Eu pedi pra todo mundo me lembrar Que eu tô sendo uma péssima youtuber Mas é isso E é pertinho aqui as coisas Então a gente já tá chegando Na casa da Maria Luz Isso Ó Parece uma polícia, não parece? Já lá tem a minha mãe, meu pai, meu tio Tá todo mundo Nossa senhora É problemático, né? Tinha TDAH Para de falar essas coisas É sério? É isto Olha, minha minha tá pintada Pela primeira vez no mundo Ó Nike Adidas Eu sou muito mais Adidas Chegamos É aqui Mas eu acho que não tem ninguém Olha que massa Tá um sol Tá frio esses últimos dias Mas agora tá um sol E a noite é frio A gente tá aqui na casa da Maria Lúcia E tá todo mundo jogando Gritando E é isso Eu tô com sono Gente Estou indo na praça Almoçar pra vocês Eu tô cansada Meu Peraí Minha família Tá fazendo A gente passa Que lá em casa Daqui a pouco a gente vai pra lá Tô indo pra brincadinha na praça Só que ele não quer aparecer novamente E é isto Estamos chegando, gente Que aqui é tudo bem pertinho Graças a Deus E é pra lá que a gente sobe Pra ir pro show A gente vai Ah, peraí Que o carro vai Estamos chegando na praça Aqui que eu fico no carnaval É bem bom E é bem mais perto de casa também E é isto Tem um coreto Aí ali tem as tendas Que é aí que acontece o show no carnaval E essas coisas Tem uma igrejinha ali também É isso Ele tá gravando comigo Porque ele não quer gravar E eu quero gravar Ó Calma, eu vou mostrar a praça pra eles O Ricardo quer ir embora, gente Esse velho rabugento Pode ficar aí Eu vou lá mostrar Não acabou não Acabou nada Aqui tem o coreto Que Enfim, é o coreto Eu acho que é isso que chama Gente, eu já caí nessa escadinha Eu lembro Ali é a igrejinha Aqui tem uns bancos Pra gente sentar E gente, quando é carnaval Ali naquela rua Fica todos os Os carrinhos de comida Pra gente comer Tipo Crepes Churros Essas coisas E É Pera que eu fiquei com medo Ali em cima Que tem Fica um palco ali Acho que tem, ó Tá vendo Aqui, ó Só que fica toda uma estrutura Quando tem show E é isso E não tem carro Não tem nada dessas coisas E a igreja ali, ó É isso E aqui tem bastante montanhas Ali, ó Sério Eu adoro Agora a gente vai lá no churrasco Comer Gente, eu não sei se tá gravando certo Gente, a minha testa tava tão lindinha Mas agora botou todas as minhas estrenhas à testa Por conta que eu tô usando maquiagem Não tô fazendo skinhead Churras O que você tá fazendo aí? Não tá assado Comi O que você tá fazendo? Fazendo essa cola aqui A roxinha Ah, é? Sério? Quem te deu essa cola? A mamãe A roxinha É roxinha Mostra pra Dinda Mas quem que te deu? A mamãe Foi a Dinda Foi a Dinda? Tá brincando? É? Ah, eu pôs Ah Já aqui Eu pôs E o Júdios Ah, vai ficando bonito, né? Caiu 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 Tudo bem Daqui a pouco Dá tchau, Padinda Vou tomar mais de um jogo Não é agora Não é agora Não é sem mal Aí na ida Foi de boa Foi de boa Foi de boa Foi de boa Aí ligou pro Tarzinho da hora Dei na volta Falei, ah, vamos baixar o vídeo Não, demorou, demorou Nossa Vamos baixar o vídeo Tá chegando mal, cara Fala, pô Tá chegando mais da caminha Você tá um pôs de boa O Ed É que nem criança Eu ia estar no banco de trás Sem que ficar olhando Gente, a gente já saiu Cachucai A gente tá saindo de novo Assim, a gente já ia tentar dormir Só que aí meu nariz começou a sangrar É normal ele sangrar Já fui no médico, gente Já passou os remédios Mas às vezes ele sangra Saiu o Ricardo A gente tá indo na padaria Comprar algum doce A gente não sabe se a padaria tá aberta Mas a gente vai tentar ver E meu nariz tava sangrando Mas a gente por isso não dormiu Mas a minha mãe e minha irmã Tão lá cochilando E tá tendo churrasco também É isso Gente, a gente Peraí A gente foi numa padaria Tava fechada Que eu queria ir Mas tudo bem A gente veio em outra Eu comprei Ele comprou um soufflé Você comprou pra mim? É, ele ficou com uma namorada Muito boazinha Eu comprei esse moço pra mim Que eu tava com muita vontade E chiclete De canela Que é um dos meus preferidos E agora a gente tá indo embora Pra casa de novo E é isso E amanhã a gente faz oito meses De namoro E eu comprei chocolate pra ele Eu sou muito fofa, né? Mas eu comprei lá em Jacareí mesmo Comemos o chocolate A gente tá aqui na rede E tá dando um so... Nossa, tô com dor de cabeça Isso tá balançando muito E é isso Olha o pagode O pagode nosso O churrasco tá rendendo Estamos prontas Fala, estamos prontas Pra ir Pra ir Pra ir Lá Ver As vacas Dá um sorriso Ai Ficou muito feliz Gente, estamos indo lá no torneio Manu está aqui Dá oi Fala Fala oi, pessoal Fala, pessoal Tudo bem? É isso Você filmou a cidade? Filmei tudo Gente, já chegamos no torneio leiteiro A gente veio dia a dia Porque a gente vai ter a premiação Ó Minha vovó Espera Minha vovó Torneio leiteiro De passar 20 Oito Já é o 10 e oitavo Nossa Então tá com a minha mãe A gente vai lá E depois de noite Tem um show, né mãe? Tem um show Hoje é bem rosa Eu acho Teve um show Ontem Antes de ontem também Só que Hoje que a gente veio mais cedo Porque hoje vai ser a final do torneio E tem show de noite Gente, como é bonita a vista, né mãe? Muito linda Cheio de montanhas Essas coisas Gente Aqui é muito bonito Pera aí Vou mostrar Pera 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 Ai É muito bonitinho Cheio de montanhas E essas coisas Ó A cabana As vacas Estão indo embora Já encerrou A convenção Agora que vai 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 Adunciar quem ganhou Ó Várias roquinhas Bonitinhas Sofinhas Uma Tá fazendo xixi Ali Ó Gente Essa é a caminhada Passada Pra ver direitinho Ela Adivinei Adivinei Ó A palma Ela é bonitinha Gente Eu vou passar A mão Vem É É brava É brava Ó Manu Ó Passa a mão Né Pode passar a mão A Manu Vai Manu Você tá vendo a vaquinha Você gostou de ver a vaca Legal né Ó Gente Os prêmios Que as pessoas vão ganhar Quem ganhar Quem ganhar O torneio Muito bonito né Olha gente Essa também tá olhando pra mim Não vou chegar muito perto Eu tenho um pouquinho de medo Eu confesso Mas ela tá olhando Porque da outra Eu perguntei se era Boazinha pro moço Ele disse que era Essa eu não perguntei Se é boazinha Então eu não vou passar né Eu não Aí tem mais aqui Essa também tá olhando pra mim Gente Mais vacas Isso aqui é uma vá É Ó Que boas Ui Essa aqui tá sentadinha Gente Ó Que bonitinha Cai Cai Dá licença Tá bom Pode tirar a porta Ih Manu gostou Cai Caio do céu Você ficou no meu pé Olha gente Que fofinha Ô tia Ai que susto A vaca O olho dela Tem alguma coisa No olho dela Caio Parece que ela é cega O Caio tá mexendo Aqui né Caio Fala aí É que hoje Ele não tá trajado De boiadeira De cowboy Mas você Você vai ficar de noite Assim Aí eu vou filmar você Tá bom Vai só de Flamengo Mas o Caio tá ajudando Aqui né Gente Essa também tá olhando Pra cá Ela é bonita Ela é minha cura na orelha Muito grandinha Vai cair Olha gente Vai Vê Bizer 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 Tava afundando aqui Nesse barro Com meu chinelinho Lindinho E Ok E a gente veio Ver Bizer Não bloquei Me abriu Bota 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 Gente Eu fiz tudo Nessa lã Mergo meu chinelinho Fofim Agora a gente Vai ver os bezerros Com o Caio Nossa Gostei dessa paisagem Vou tirar uma foto Ai Caio Não vou entrar aí não Ô louco Entra aqui Pra você filmar os bichos Os bezerrinhos Só tem dois aqui Ai caramba Esse meio da coisa Eu já dou umas moquetadas Nele Estamos aqui vendo Tem dois Só tem dois Por que só tem dois Caio? Se ele vier aqui Eu já vou abrir um portão Meu mamãe já meti o bezer Ah é porque hoje é o último dia Vai pro lado aí Entendi Você sabe como eles chamam Caio? Não? Ai Calma você Que cheirinho de cocôzinho Tem gente Tem gente que até dorme aqui Pra Pra tu tá observando a vaca Pra ganhar né Pra ter muita Me explica Caio Por que as pessoas dormem aqui? Ah pra não deixar a vaca sozinha Porque tem que ordenhar Quatro Cinco Seis Oito Quem você acha que vai ganhar? O Caio Já ganhou o Jaco Já Já Tá sabendo ver Quem que já ganhou? Acho que esse não é da mulher Mas já anunciou? Já Mentira Vai ganhar o troféu já já Ah tá Já anunciou Mas ainda não ganhou o troféu Bora 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 Que hoje é dia Os dois só falam merda no meu vídeo Olha no meu vlog Oi Olha ele tá de bota Todo Não Oi Oi Ela tá toda linda Gente Minha prima Maria Eduarda Tá uma gatinha né Vai mais pra trás Pra filmar você Olha Manu Você tá vendo o bezerrinho? É bebê É bebê É bebê Não É bebê É bebê Você tá vendo o bezerro, neném? A mamãe 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 Você tá vendo o bezerro, neném? Olha o videoclip Caiu Cuidado A gente tá aqui em cima E ali que é o show Só que não tá tendo agora né Nem eu Mas a minha mãe tá comprando crepe e churros pra gente É isso E gente Olha o carro Ela pirou na dog hum Eu gravei em tiktok É isso Dá um oi Dá um oi Esse morro é muito íngreme gente Eu odeio descer ele Mas ali que é o showzinho Eu já falei né E eu não tô conseguindo chegar a minha mãe Tá me irritando Eu vou passar tudo isso Aí galera Deixa eu me tirar Só fritar Obrigado Deixa eu me tirar Deixa eu tirar Deixa eu tirar Deixa eu tirar Deixa eu tirar Tem que apertar até o final É mas essa aqui é leve Olha o que eu tiro Nossa mas eu atirei Gente Tô comendo crepe agora Tá ficando ruim Não só a gente E a Manu tava brincando no brinquedo E eu tô pegando crepe de pé de uns igrejos Que pra mim é o melhor Gente Olha como é que fica bonito aqui de noite Já anoiteceu Ó Passa 20 Pera Aqui ó Passa 20 E o coração Sim Bora se preparar para noite Fica aprumado né Olha Pina no pio O Ricardinho tá dançando A gente tá indo embora Que a gente vai voltar mais tarde Que vai ter o showzinho Gente Calma o seu chão Não sei se vai lá Pra me ouvir Esse mundo inteiro fez fofo Inventar até que eu Oh Oh Ele 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 Tanta confusão E as vezes Você pode escolher E ficar do palco O que Oh O Yuri também Mulher Eu também tá solteiro Acabar com o Não fazer mexer Mas o que eu não senti Eu não senti Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Bom gente Eu tô toda assim Acabada Porque eu já gravei Esse vídeo faz um tempo Na verdade faz um tempo não Foi esses dias Logo esqueci de finalizar Então eu vim finalizar Aqui com vocês Foi gol Espero muito que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Já deixe seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Das notificações Pra vocês não perder Nenhum vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau